Genial Quest divulgou agora há pouco também os números para a Prefeitura de Belo Horizonte, o que mostra a virada de Fuad Noma, atual prefeito da capital mineira. Ele que terminou o primeiro turno em segundo lugar. Em algumas pesquisas, ele aparecia em terceiro durante o primeiro turno. Agora fez uma virada. Está com 46% contra 40% nas intenções de votos contra o seu adversário bolsonarista Bruno Engle. Vamos aos números? Vou pegar aqui os números para você que nos acompanha. Fuad Noma, atual prefeito, ele que é do PSD, tem 46% das intenções de votos. Está empatado tecnicamente no limite da margem de erro com Bruno Engle, que aparece com 40% das intenções de votos. Branco, nulo, não vai votar, são 9% das intenções de votos. Indecisos, são 5%. A pesquisa, pessoal, foi encomendada pela TV Globo e ouviu 1.202 eleitores entre os dias 20 e 22 de outubro. A margem de erro dessa pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Então, em Belo Horizonte, ao contrário de São Paulo, a gente vê se desenhando agora, nesse segundo turno, aquele que ficou em segundo lugar no primeiro turno, assumindo a liderança e podendo ser o vencedor das eleições ali em Belo Horizonte. O tal prefeito Fuad Noma começou a eleição desconhecido, assim também como Ricardo Nunes, vice-prefeito que herdou a prefeitura. No caso de Fuad Noma, Alexandre Calil era o prefeito de Belo Horizonte, que desistiu da prefeitura para se candidatar a governador do estado, acabou perdendo a eleição. Então, nós temos ali Fuad Noma consolidado em primeiro lugar lá em Belo Horizonte. A gente segue acompanhando. Lembrando que domingo tem cobertura especial das eleições aqui na TBR TV. Então, vamos lá.